Maria Alice, o que você está fazendo? Não tem bolo, não tem bolo. Ah, bolo, bro, como vai? Não tem bolo. É? Não tem bolo. Maria, tem bolo, então enrola o bolinho. Tá, tá bom, enrola, enrola o bolinho. Olha ele. Mãe, mamãe, o dedo está enrolando. O vovó está enrolando. O dedo está enrolando. O dedo está enrolando. Maria está enrolando com vocês. Maria está ajudando o vovó.